Agora, me diz uma coisa, você tem quantos filhos? Três, três meninos. Três meninos. Adultos. Já adultos? Estão envolvidos também na empresa, já estão fazendo faculdade, pegam essa inspiração com certeza no avô, no seu pai e em você. Quem você acha dos três? Ninguém está vendo, que tem mais tino empresarial para ser um CEO, para ser um grande empresário, vamos dizer assim. Olha, a gente colocou uma série de regras de sucessão. Então, sucessão é um assunto que eu gosto particularmente de estudar bastante. Já fui em vários seminários, fiz vários cursos, li vários livros. Ajuda? Ou tem que ser mais uma coisa empírica, varia de família para família? Não, a gente está tudo na vida, vale o estudo, vale o treino. Com certeza. E eu acho que eu tenho um histórico dentro de casa que funcionou muito bem. E aí, para a próxima geração, são dez pessoas, são dez netos do meu pai. Vocês já estão pensando nisso? Estamos pensando nessa sucessão. E aí criamos uma série de regras de sucessão. Vocês têm o manual de vocês, é como se fosse a Bíblia... Um acordo de acionistas, isso aí, que tem essas regras e... Falei Bíblia, você é judia, né? Sim, mas... Tudo bem, fez a sua maneira de falar. Mas é como se fosse a Bíblia também. Mas vocês têm esse manual, vamos dizer assim... Temos, temos. ...da sucessão. E que são regras claras e objetivas. Quais são essas regras? Você pode falar alguma para o pessoal copiar? É, então... Ó, você que tem a sua empresa... Eu vou falar uma que é muito importante. Eu não sou CEO da minha própria empresa. Eu poderia ser, mas eu não sou. Qual o seu cargo, então, já que você não é CEO da própria empresa? Eu sou diretora. Eu sou uma diretora institucional. Hoje eu tenho vários... Eu faço parte de vários comitês executivos, mas quem toca a empresa é um CEO profissional de mercado. Por isso que eu estou aqui. É para me candidatar a uma vaga como executiva na sua empresa. Porque na minha, eu não vou ser. Agora eu vou voltar ao seu pai. Eu li também sobre você e sobre o seu pai que o seu pai teve um desafio muito grande porque ele sempre quis buscar mais. Não ambição. É ambição. Não ambição positiva. Positiva. Não aquela ganância, né? Ele sempre pensou em ajudar as pessoas. Sempre muito benevolente, né? O seu pai, é verdade que na época ele quis fazer essa cisão com seus tios porque ele queria ir para o Nordeste. Exatamente. E que é verdade que o seu pai também foi o criador daquela marca de cuecas Mesh. É isso aí. É verdade? É verdade. Foi assim. Foi nesse momento que a gente enxergou essa oportunidade de entrar na empresa. Porque ele estava passando por esse momento delicado. Mudar uma indústria de local, de estado. Ele foi para o Ceará. Mas ele vendeu a marca da Mesh? É. Deixou com... Eu gosto desse nome Mesh. Quem deu foi ele mesmo? Foi ele. Meu pai era um grande construtor de marcas. A cueca que mexe com elas. Olha que legal. Tinha esse bordão? Tinha. Mesh. A cueca que mexe com elas. Eu lembro disso. E ele foi um grande construtor de marcas. Ele foi assim. Ele fundou a Roupa em 1966. E em 69 vieram os irmãos do Líbano. Ele era o mais velho ou mais novo? Ele era o do meio. O do meio. Dos irmãos homens. E você é do meio. As mulheres foram para a França. E você é do meio. É. Que coincidência. E aí o que aconteceu? A gente era muito parecido. E aí o que aconteceu foi que quando os irmãos entraram no negócio, aí realmente ele começou a prosperar muito. Porque ele começou a focar no que ele mais sabia fazer e mais gostava de fazer, que era vendas. Ele era um vendedorzão. Um marqueteiro de primeira. Porque antes ele fazia tudo. Ele fabricava, ele vendia, ele entregava, ele recebia. Ah, sozinho não dá. Tem que delegar funções, né? Isso. Então entraram os irmãos e aí eles começaram a prosperar muito. Mas não tinha discussão, divisão. Eles até o fim da vida nunca brigaram. Nunca brigaram. Foram sempre muito unidos. E se brigaram, não era na frente de vocês, da família. Com certeza. Brigas, assim, igual eu tinha com meu pai, com certeza tinham. Mas nunca assim, de ficar sem se falar e de rancores e tal. É uma família realmente muito unida. Admirável. Família judaica, família árabe, é tudo sempre muito família, né? Eu acho que aqui nunca teve porque eu sou filho único, herdeiro único. Mas se eu tivesse mais irmãos, eu não sei, viu? Porque a personalidade, a minha personalidade, a gente sabe, a gente é leonino, né? É difícil, né? É difícil. A gente tem que reinar, né? Tem que conceder, fazer concessões. E aí pode concluir, por favor. E aí os irmãos vieram, eles prosperaram muito. E aí nos anos 90, ele estava achando muito difícil continuar em São Paulo, com a fábrica aqui em São Paulo. Ele viu que estava faltando mão de obra e estava com problemas com sindicatos. As pessoas não queriam trabalhar em fábrica mais. E confecção precisa de muita mão de obra intensiva. Precisa de um ser humano lá atrás de cada uma das máquinas. E com capricho para manter a qualidade do produto, né? Exato. Aí ele começou uma pesquisa pelo Brasil. E aí ele já com uma situação bem mais confortável de vida, os meus tios não quiseram acompanhar ele. Ele achou essa oportunidade no Ceará e ele decidiu que ele ia. E os meus tios falaram, não, a gente vai ficar aqui. Então a melhor solução na época foi fazer essa cisão, onde os meus tios ficaram com a Mesh, que é a marca masculina, e ele com a Hope, que é a marca feminina.